E seiscentos e oitenta e nove, Rádio Tabajara, Superintendência de Rádio Difusão, transmitindo em mil cento e dez quilohertz, com dez mil watts de potência. Rádio Tabajara M. No verão as chuvas são mais fortes e frequentes. Fique atento aos cuidados que você deve tomar em caso de inundações, desabamentos e soterramentos próximos à sua casa. Aparelhos elétricos, quando molhados ou úmidos, tornam-se perigosos. É melhor desligar a energia. E se em sua casa estiver havendo muita infiltração, algum barulho estranho, rachaduras nas paredes e outros sinais de degradação grave, saia imediatamente. Para mais informações, procure a defesa civil do seu município. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, a notícia de interesse de nossas comunidades que não sai na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária. Abraço e Sociedade Cultural Pós-Nova República. Nova República. Nova República. Boa tarde, boa tarde. São duas horas mais dois minutos. Nós estamos iniciando mais uma edição, edição de número 42 do programa Alô Comunidade, aqui direto dos estúdios da Rádio Tabajara AM para toda a Paraíba. Hoje é sábado, dia 7 de abril, né? É sábado de aleluia aí, depois desse feriadão, no meio desse feriadão de Páscoa aí, a gente quer abraçar os nossos companheiros das emissoras comunitárias espalhadas por toda a Paraíba, que nos prestigiam a cada sábado aqui no programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira e estamos iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade. Hoje o programa também tem edição especial de hoje com várias entrevistas sonoras e matérias especiais do universo da radiodifusão comunitária e também dos assuntos comunitários de interesse das nossas comunidades espalhadas aqui na capital Paraíba, na capital João Pessoa e também pelo interior do estado. Mandar o nosso abraço inicial para os companheiros da Rádio Acauã de Aparecida, a Rádio Independente também aqui na comunidade do Timbó, aqui na região do conjunto dos bancários, o pessoal aí do Timbó, que tem permanecido com seu trabalho de resistência na comunicação comunitária pela Rádio Independente do Timbó. Mandar um alô e um abraço também especial para a galera da Rádio Diversidade, lá do Jardim Veneza, especialmente para o Marcelo, o Ricardo, os nossos amigos Josuel também, o nosso Barriga de Mel, que já deve ter tomado pelo menos uns 3 litros de vinho nesse sábado de Aleluia, nesse feriadão meio nublado aqui na capital João Pessoa. Nós vamos fazer então mais uma edição do Alô Comunidade, ao vivo hoje, direto dos estúdios da Tabajara AM, de fronte para a mata do buraquinho. Hoje um sábado todo especial para quem está curtindo o feriadão aí, nas praias e nos sítios também, nas comunidades rurais da Paraíba. No programa de hoje eu tenho a companhia e a colaboração luxuosa aqui do Gilberto Júnior, nosso comunicador e nosso agitador cultural aqui da comunidade do Cristo Redentor e suas cercanias, e o auxílio de estúdio também e a participação especial de Fabiana Veloso, que nos acompanha na tarde de hoje para fazermos o nosso Alô Comunidade. São duas horas mais cinco minutinhos, mando um alô também para a Rádio Alquimia, Rádio Alquimia do companheiro Rodolfo, Rodolfo Creia, lá do Valentina Figueiredo, da comunidade muçulmago, o Rodolfo, que é também diretor da Abraço, da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, ele que é diretor jurídico e também diretor de assuntos culturais, que inclusive acabou de assumir mais uma cadeira aí para o controle social, em nome da Abraço, e se torna aí conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, Rodolfo Creia, que vai então fazer um pingue-pongue aí com o pessoal da API, revezando aí no Conselho Estadual de Cultura, inclusive Gilberto, hoje nós estaríamos entrevistando o Rodolfo e também o nosso amigo Alexandre Santos, Alexandre Santos, que também passou um tempo na Abraço e que assumiu uma cadeira no Conselho de Cultura do município de João Pessoa, então a gente queria botar essas duas figuras para bater um papo e dialogar hoje aqui sobre a questão das políticas culturais para a cidade de João Pessoa e também para o estado da Paraíba, já que o Conselho de Cultura está iniciando os seus trabalhos no nível do estado, e seria interessante essas duas instâncias estarem dialogando, a gente vai estar articulando esse debate entre os dois, talvez no próximo programa, próximo sábado, no sábado de hoje, por conta do feriadão, muita gente acabou saindo da cidade, com compromissos familiares, tem muita gente recebendo familiares de fora, inclusive aqui na capital, e acabaram não podendo vir hoje para o programa Alô Comunidade, que mais uma vez a gente está fazendo ao vivo, aqui direto dos estúdios da Tabajara M. Mas a gente conta então com a participação dos dois nos próximos programas, o Rodolfo e o Alexandre, para a gente bater um papo aí sobre políticas culturais no estado da Paraíba e também aqui na capital, João Pessoa. Boa tarde, Gilberto, o seu alô aí para as nossas comunidades. Boa tarde, Dalmo, boa tarde para o pessoal aí, as comunitárias. É um alô especial para a comunitária de Cruz das Armas, também, mas a comunitária do Rangel, a Rádio Comunitária Cultural do Rangel, que é uma rádio de postos, mas com uma qualidade surpreendente, em relação às outras que geralmente colocam, retransmitem alguns programas de rádios comerciais. Mas é uma boa essa discussão sobre a cultura aqui no estado, até porque eu trabalho também com eventos ligados à cultura e a gente vê que o espaço está meio parado, né? Ultimamente está tudo parado, assim, houve agora esse festival aí da Paixão de Cristo e eu conversando com algumas pessoas ligadas, o pessoal está meio parado, o pessoal está meio sem uma perspectiva, né? Então a gente espera que esse pessoal possa esclarecer um pouco isso também. Pois é, agora são duas horas, quatorze horas, mais nove minutinhos. O programa Alô Comunidade de hoje tem algumas sonoras aí, e nós vamos trazer, entre outras que ficamos devendo do sábado passado, né? Ainda uma sequência de matérias e sonoras. No dia de hoje a gente vai trazer, então, aquela entrevista que eu fiz com o Gilberto Rios. Ele é diretor da Frente Nacional pela Valorização das TVs no Campo Público, uma entidade chamada Frenavatec, né? Que tem batalhado aí pela instalação de TVs comunitárias, viu Gilberto? Também nas capitais. E o Gilberto Rios, que é o seu xaral, nos deu uma entrevista comentando um pouco a militância da Frenavatec nesse campo aí das TVs públicas pelo Brasil inteiro. Inclusive a gente está vendo se traz o Gilberto qualquer dia desse para fazer uma palestra aqui e discutir como é que está a possibilidade da TV comunitária de João Pessoa. Porque nós sabemos que cada capital teria um canal comunitário que precisa ser tomado de conta pela comunidade, pelas entidades, pelos artistas, pelos segmentos da cultura e também o pessoal ligado às entidades da sociedade civil. E a gente está querendo abrir essa discussão também aqui em João Pessoa, já que o canal está subutilizado, me parece que está sublocado aí, com uso até indevido desse canal e a gente precisa fazer essa discussão para botar um canal realmente comunitário aqui em João Pessoa. E o interessante é que esse canal seja, não seja particular, particular como? seja veiculado em TV a cabo, né? Porque a maioria dos canais comunitários são veiculados em TV a cabo, né? Eles não são popularizados, né? Abertos, né? Não são abertos, né? Você não conecta lá, você tem que ter uma TV a cabo para ter um canal comunitário. Exato. Olha, você pode ligar também aqui para o estúdio. Nós estamos com o telefone aberto, é o 3218-7928. Anote aí, 3218-7928, o telefone direto aqui do estúdio da Tabajara M, para dar o seu recado, comentar como está o feriadão, problemas na sua comunidade e demandas, principalmente nessa área de comunicação, de cultura, né? Como é que tem sido a paixão de Cristo aí, que a gente sabe que vários grupos teatrais alternativos também encenam a paixão de Cristo, essa peça que já é famosa aí. E em vários locais tem, a gente sabe que tem grupos teatrais encenando a paixão de Cristo nesse feriadão. Por exemplo, é o que está acontecendo também lá no espaço cultural, né? Mais de 80 artistas paraibanos se reunirão no palco para encenar a paixão de Cristo, as últimas horas de vida terrena de Jesus, sua morte e ressurreição, no espetáculo chamado Flor da Paixão. As apresentações acontecerão na Praça do Povo, do Espaço Cultural, me parece que ontem já ocorreu, e hoje deve estar se repetindo a partir de duas sessões. Anota aí, a partir das 19 horas, e tem uma segunda sessão a partir das 21 horas. Ali no Espaço Cultural Zé Lindo Rego, em Tambalzinho, o espetáculo é uma realização da Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da FUNJOP, com apoio da FUNESC, que é a Fundação do Espaço Cultural. Esse ano o evento já fez parte do calendário, que já fez parte do calendário cultural de João Pessoa, apresenta o espetáculo com direção e dramaturgia de Antônio Deci. Aliás, Antônio Deol. Antônio Deol. É, Antônio Deol. Flor da Paixão retrata a vida de Jesus sob duas óticas, a feminina na personagem de Maria Madalena, e a masculina na personagem de Judas Iscariotes. Ambos acompanhando, interferindo e lançando questionamento no desenrolar dos conhecidos fatos históricos. O título da encenação vem do conhecimento da relação existente entre as partes constituintes da flor do maracujá e os referidos fatos. A flor aparecerá também como materialização da expressão de um sentimento de uma pessoa para com outra, que é o que se dispõe a suscitar essa obra artística. Como outra fonte de inspiração criativa da narrativa messiânica, alguns elementos da cultura tradicional pessoense aparecem no espetáculo, como a folia de rua, o festival de quadrilhas, procissões religiosas, festa das neves e ainda outros referenciais contemporâneos, como a música, o teatro, a dança, o circo, o cinema, moda e fotografia. O elenco foi selecionado e ensaia desde janeiro e é formado por 35 atores, 10 bailarinos, 10 crianças, 12 músicos, 12 coristas. Sob a direção musical de Marcílio Onofre. Para acertar os últimos detalhes do espetáculo, será realizado um ensaio geral, já foi, no caso, na quinta-feira passada, e a peça já está sendo ensinada desde ontem, na Praça do Povo. Nos dias 6, 7 e 8, certo? Ali no Espaço Cultural, a entrada é gratuita e hoje tem duas sessões, amanhã mais duas, uma às 19 e outra às 21 horas. Agora são duas horas mais 15 minutos. Gilberto, você tem alguma notícia aí para a gente? Tem uma coisa interessante aqui, uma coisa interessante, o Ministério da Integração Nacional, que ele vai realizar no dia 5 de maio uns simulados de prevenção em oito estados do Nordeste. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, o objetivo é instruir moradores de áreas de risco sobre como agir em caso de enxurrada e desabamentos. As comunidades-alvo do treinamento vão ficar em alguns municípios. Bom, em Fortaleza, no Ceará, em João Pessoa também teremos, em Recife, Pernambuco, União do Palmares, Alagoas, Aracaju, capital de Sergipe, Santo Amaro, na Bahia, Barras, no Piauí e São Luís, Maranhão. De acordo com o Ministério, e como sabemos, os meses de maio e junho são marcados por fortes chuvas no Nordeste. Aí, uma boa ação, né? Pra que não aconteça o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. É, novamente, né? A gente precisa, então, manter as comunidades alertas, né? O período de chuva está chegando. Além da questão do desabamento, do alagamento e todas essas questões da natureza, também é preciso, Gilberto, ficar atento com a questão de saúde, a questão da leptospirose, da própria contaminação das águas, né? Verminose, de um modo geral, e doenças que são provocadas pelos animais, as chamadas zoonoses. Então, é bom estar alerta aí, alertando o pessoal da vigilância sanitária e também da defesa civil para os períodos de chuva nas nossas comunidades, principalmente aquelas ribeirinhas ou, então, aquelas comunidades que foram surgindo nas encostas dos morros. Aqui na Paraíba também tem casos assim. É preciso ficar alerta. São 2 horas e 17 minutos. Vamos soltar a nossa primeira sonora, então, a entrevista que eu fiz com o Gilberto Rios, o diretor aí da Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo Público. Ele que concedeu essa entrevista lá em Recife no mês passado, no evento que nós fomos sobre direito à comunicação. Solta aí, por favor. O microfone na mão do povo. Então, cabe a sociedade se organizar. Então, como existem diversas leis, como existem diversos mecanismos hoje de pegadinhas, entendeu? A gente termina evaporando e não deixando que a sociedade esteja com esse tema. Bom, as políticas para as TVs comunitárias, elas têm mostrado algum tipo de avanço? Em alguns casos, sim. Nós temos canais comunitários no Brasil, que são verdadeiros canais comunitários, que fazem o serviço para a comunidade. E nós temos o outro lado da moeda também, aquela confusão do público com o privado. O cara tem uma produtora pequena e ninguém na sua cidade quer gerir aquele canal comunitário. Então, ele pega a produtora da casa dele e leva para o canal comunitário. Aí começa a confusão do que é público e o que é privado. Então, assim, o nosso trabalho é justamente isso. Nós queremos fazer um processo de capacitação, de gerenciamento desses canais, quem está à frente desses canais, como é que a gente vai gerir, como é que é o modo operário desse gerenciamento. Nós não somos contas, por exemplo, de que o Joaquim tem uma produtora independente, que ele é o cara mais rico do mundo enquanto se é independente, porque eu acho que ele tem que ser rico mesmo, porque ele tem que produzir e empregar pessoas e recolher seus impostos, entendeu, tá? E vem pular na janela de exibição do canal comunitário. O que ele não pode é pegar a produtora dele e colocar como o canal comunitário e não abrir para a sociedade. Obrigada. Gilberto, como é que está o panorama das TVs comunitárias no país, hoje, atualmente? Nós temos um panorama um pouco crítico, né, no sentido assim. Nós temos, por exemplo, pessoas que ocupam determinados cargos, entendeu, tá, em determinadas associações nacionais, que são os primeiros a se sentir em mini Roberto Marinhos. Entendeu? Então, a gente quer, justamente, evitar o trabalho da Frenavatec, é de orientar a sociedade, entendeu, e se empoderar dos canais comunitários. Nós temos problemas de todas as ordens, né, nós temos problemas de sustentabilidade dos canais, você tem as igrejas, nada contra a igreja evangélica, mas nós, da Frenavatec, vamos aguardar a audiência pública que a TV Brasil vai fazer, é, no dia 14 de março, sobre o tema religiosidade na televisão brasileira, entendeu, tá, para daí também começarmos a, 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 a colocar, entendeu, tá, determinados segmentos. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, o presidente do canal Comunitário de Frenavatec, no canal que eu ajudei a fundar, e fui o primeiro presidente lá, é um pastor de uma igreja evangélica. Eu não posso fechar, porque ele faz parte da comunidade. Tá? Ele, olha, eu posso fazer um programa aqui religioso. Falei, pode. Você pode fazer um programa religioso. Mas logo em seguida, ou depois do seu, ou antes do seu, vem o programa do Candomblé. Eu vou abrir para todas as matrizes, para todas as religiões. Ele, opa, me assustou. Até hoje, eu saí, eu não sou mais presidente do canal Comunitário. Hoje o presidente, ele nunca colocou um programa religioso, porque ele entendeu, ele entendeu de que, se um dia ele colocar um programa no canal dele em Feira de Santana, entendeu, tá? Significa que ele vai ter que abrir para as outras religiões. Então, assim, a gente tem problemas nos canais comunitários, todas essas espécies que eu relatei para ti. Mas nós temos esperança, hoje nós fizemos uma provocação à deputada Luciana, para que a gente realmente tenha um estatuto uniformizado. Por exemplo, o canal comunitário do Distrito Federal é o canal dos amigos. Porque lá no seu artigo 5º do Estatuto diz o seguinte, tá? É permitido a entrada de qualquer entidade desde que, obrigatoriamente, preencha uma ficha para que a executiva, ou seja, a diretoria, aprove ou não a entidade. Por exemplo, se a Associação dos Amigos de João Pessoa, da sua cidade, quiser entrar, opa, a Associação pode entrar, mas o Dalmo Oliveira, que está indicado como presidente, ah, esse não. Então, ou seja, você descaracteriza a entrada, então assim, só entra aqui, eu quero. Então você não pode ter um canal comunitário a mecer de grupos, e hoje nós temos casos mais agravantes de grandes sindicatos também, puxando, porque são sindicatos que têm um capital mais confortável, né? Então o que a gente quer é justamente isso, evitar que esse empoderamento desses canais, estejam em mãos erradas. O canal é da comunidade, aí precisa ter um conselho para se discutir a grade de programação, precisa discutir o conteúdo daquele canal comunitário, e precisa discutir se você dá um ou qualquer outro cidadão lá em João Pessoa, quer ou não estar no canal. Uma coisa é omitir da sociedade o direito de estar, a outra é o dever e o direito de cada um de querer estar ou não. Aí é diferente. Mas se você padroneza o estatuto, você não acaba com a autonomia das comunidades? Não, como eu digo, não é o estatuto da entidade, da entidade lá, da associação dos amigos. É o estatuto do canal comunitário, é a associação das entidades, o que é entidade? Usuários do canal comunitário. Entendeu? A uniformização padrão do estatuto significa o que? Você precisa abrir para todas as entidades. Eu não estou aqui querendo fazer o estatuto da associação dos amigos, não. Eu quero discutir o estatuto do canal comunitário. É do canal. Da entidade, não. Essa eu não tenho nenhum interesse em discutir. Eu acho que aí se fere a autonomia, isso que você acabou de me perguntar, entendeu? Fere o direito do cidadão logo da porta. Agora, enquanto o usuário daquele canal, ele precisa ter uma regulamentação e a regulamentação nova, já que ninguém nos quer, a Anatel, a Ancine, o Ministério das Comunicações, que seja, pelo menos, estatutariamente, garanta o direito da sociedade de estar ou não no canal. Mas eu não posso omitir que ela tenha esse direito. Quantas cidades hoje têm potencial para colocar uma TV comunitária no ar? E qual é o aconselho que a Frente dá para as comunidades se organizarem nesse sentido? Nós temos 250 cidades hoje. Por exemplo, Campina Grande não tem canal comunitário. Não sei quantos quilômetros fica, e João Pessoa, eu não conheço Campina Grande, mas eu conheço João Pessoa. mas eu te diria que nesse sentido, tá? Nesse sentido, nós temos hoje 250 cidades, dessas 250 cidades, 71 canais ocupam. Então, se você diminuir, como eu sou péssimo em geografia, se você diminuir 250 de 71, vai dar sempre qualquer coisa aí, que canais que poderiam, tá? Por exemplo, Paracajú não tem canal comunitário, Natal não tem canal comunitário, Terezinha não tem canal comunitário, tá? Aí você tem Palmas, tem uma série hoje de capitais, capitais, não foi no interior, fora o interior, na Bahia você tem 14 cidades que não tem canais comunitários, entendeu? Só tem 4, Feira de Santana, Salvador, Lauro de Freitas e Ilhéus, entendeu, tá? Então a gente precisa fazer com que a sociedade, entendeu, entenda onde tem os canais comunitários e a Anatel deu a concessão de abertura de mais 1.100 cidades brasileiras no cabo, entendeu, que vai ter a possibilidade de ter esses canais comunitários. Então a gente precisa rapidamente se organizar, se estruturar. A primeira coisa que precisa ser feita na sua comunidade é, monta-se a associação, faz o chamamento normal, chamamento normal, em vez de chamar pessoas físicas, que no caso de uma associação, as pessoas físicas, nesse caso é chamar pessoas jurídicas, entidades, você chamar um grupo de entidades, daí você criar a associação das entidades usuárias do canal comunitário e deixa lá na gaveta, deixa na gaveta para evitar que os políticos ou grupos mais abastados economicamente possam tomar isso à frente da sociedade. E a outra coisa que eu sempre falo, a gente precisa estar brigando porque não adianta também a comunidade da periferia produzir pra elite. hoje, mas se eu tivesse do outro lado desse nosso, vocês são produtores da elite, vocês produzem os canais, vocês são os únicos caras legais do mundo que se só produzem para a elite brasileira. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Pois é, tá aí, são duas horas mais vinte e seis minutos, você ouviu a entrevista com Gilberto Rios, ele que é diretor da Frente Nacional pela valorização das TVs do campo público. O que é que você achou, Gilberto, desses comentários aí do teu chará? Nada mais justo, né? A gente, como eu venho falando, a gente sofre já com essas questões de concessão pública de rádio, mais difícil será a luta pela concessão de TV, né? Aí nós temos, no caso, nós temos aqui em João Pessoa um caso interessante porque o canal de TV comunitária é ligada a uma TV a cabo, né? Você, para ter uma TV comunitária livre, gratuita, você tem que, infelizmente, pagar uma TV a cabo para poder ter uma TV comunitária, né? Livre, gratuita, né? É um paradoxo. É uma contradição, né? É uma contradição terrível, né? Bom, agora são duas horas mais vinte e oito minutos, você pode também mandar torpedo aqui para o Alô Comunidade, pode mandar para o meu celular oito oito nove sete treze e quarenta, manda um torpedinho comentando a sua sua comunidade, o que é que você acha do programa, né? E fazendo os comentários e as sugestões que você achar pertinente. Oito oito nove sete treze e quarenta. E se quiser falar ao vivo, fazer um comentário conosco ao vivo, pode ligar no papo três dois um oito sete nove dois oito, dá uma pausa aí no vinho, no chocolate e bate um papo aqui com a gente no Alô Comunidade. Agora são duas horas e vinte e oito minutos, vamos tocar uma música aí, o Gilberto Júnior trouxe um som especial para o sábado de Aleluia. Gilberto, qual foi o som aí que você sacou aí da sua coleção? É, valorizando a música da casa, né? A gente, música popular paraibana de qualidade, né? A gente traz uma banda bem interessante que é o Burro Morto. Burro Morto é uma banda de afrobeat aqui local, que pode ser desconhecida para o público local, assim, uma boa parte do público local, mas é uma banda que não deixa nada a desejar as grandes bandas independentes de hoje no Brasil. Inclusive, vem participando de bastantes festivais fora, né? Vem tocando bastante fora. Os caras são muito bons, eles fazem um som afrobeat, instrumental. e há uma cena hoje no Brasil de música instrumental, de rock instrumental, muito interessante. Tem um pessoal do Macaco Bong e outras bandas que vêm fazendo esse trabalho de instrumental. eles levam para um lado mais afro, mais afrobeat, mais dub, essas coisas assim. E é uma banda muito interessante. A gente vai tocar a faixa 10 do disco Batista Virou Máquina, chamada... Luz Vermelha, né? Luz Vermelha, né? Burro Morto. Solta aí, Delane, por favor. Luz Vermelha, né? Luz Vermelha, né? Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Helena Malheiros, estão aí no elenco do filme, do documentário do Fábio Moza, que não para de produzir minuto algum, né, né, Gilberto? É um cara dinâmico, né? Fábio Moza é um agitador cultural com poucos, né, aqui em João Pessoa, né? Totalmente ativo, vem produzindo bastante. Beleza, agora são 2 horas e 38 minutos, olha, vamos mandar um abraço também para o pessoal da Rádio Voz Popular, os companheiros também da Rádio Rainha, lá de Itabaiana, fazem um trabalho de comunicação popular e comunitária ali no Vale do Paraíba, né? E também a Rádio Comunitária Vale do Paraíba, que também tem colaborado conosco na retransmissão aqui do Alô Comunidade. O programa também vai estar na internet daqui a pouco, através do site direto do Sanhauá, diretodosanhauá.com.br. É um sitezinho que a gente está tocando aqui, divulgando também informações de fora do noticiário convencional. E o Alô Comunidade tem um espaço garantido aí, através da internet e também no blog da Rádio Zumbi dos Palmares, é rádiozumbidospalmares.jp.blogspot.com.br.br. Não, ponto com. Só o blogspot é ponto com. Rádiozumbidospalmares.jp.blogspot.com. Bom, você acessando, você vai ouvir. Daqui a algumas horas nós vamos colocar a íntegra do Alô Comunidade nesses sites, que também são reproduzidos por vários outros blogs e sites de companheiros que estão lidando com a comunicação comunitária no estado da Paraíba e também pelo Brasil afora. Bom, nós vamos então, vamos ouvir então a segunda sonora, é a faixa 3 aí, Delane, do... é uma entrevista também que eu fiz com a professora Lúcia Guerra, ela é pró-reitora de assuntos comunitários e de extensão da Universidade Federal da Paraíba, candidata à pró-reitora e que estava num evento ligado aos movimentos sociais que ocorreu há duas semanas já, né Fabiana? Lá na universidade e nós colhemos então a sonora com a Lúcia Guerra, que está se candidatando aí para a reitoria da Universidade Federal da Paraíba. A gente queria até conclamar aos demais concorrentes que para agendar conosco um bate-papo, uma entrevista aqui no Alô Comunidade, o programa está aberto para a gente discutir a função social da Universidade Federal da Paraíba e como a universidade tem colaborado para o progresso e para o desenvolvimento das nossas comunidades. Então vamos ouvir a Lúcia Guerra na sonora aqui do Alô Comunidade, agora são 2h40. Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. Professora Lúcia, qual é a sua avaliação desse tipo de evento acontecendo hoje e amanhã aqui no auditório do CCHLA com os movimentos sociais aqui dentro da universidade? A nossa universidade se sente plenamente satisfeita e cumprindo a sua missão no momento em que ela abre as portas para os movimentos sociais. Então é com muita alegria que nós vemos esse encontro estadual dos movimentos sociais aqui dentro da UFPB. Já há algum tempo que a nossa universidade se abriu para os movimentos sociais, isso já está fazendo parte da história da UFPB. Mas nós sabemos que essa relação precisa ser alimentada. Então nós temos períodos de altos e baixos, de maior aproximação, de alguma retração, mas agora a atual conjuntura nacional exige que a universidade cada vez mais se posicione a que ela veio. E é como possibilidades como esta, a partir desse encontro, que nós identificamos como a universidade pode estar contribuindo. Porque esse é um momento de encontro, de discussões, mas muito mais importante é o que virá depois. E aqui é um espaço para a universidade se repensar como ela realmente pode cumprir a sua missão de inserção na sociedade. Então nós estamos aqui com essa expectativa de reforçar, de ampliar esse compromisso da nossa universidade. Porque nós estamos aqui recebendo os movimentos sociais, mas estamos também aqui com nossos professores, com nossos técnicos e com os nossos estudantes, que precisam cada vez mais tomar consciência desse papel que a universidade deve exercer na sociedade. Então eu vejo esse encontro estadual que a universidade está abrigando no seu espaço como algo fundamental para se analisar o que está acontecendo hoje no nosso estado, no nosso Brasil e até no mundo, e o que nós podemos fazer para atender esses anseios, que são dos movimentos sociais, de igualdade, de respeito aos direitos humanos, que também são anseios da nossa universidade. Então é com essa disposição que nós estamos sediando e pensando o que fazer daqui para frente. Então esse é um momento não só de discussão, mas de articulação e também de planejamento das ações. Então é assim que eu vejo como pró-reitora a importância desse evento, dessa retomada, dessa ocupação desse espaço pelos movimentos sociais. Professora, como é que a sua pró-reitoria tem se articulado, tem dialogado e tem fomentado essa parceria com os movimentos sociais na Paraíba especificamente? Veja, dentro da universidade, a pró-reitoria de extensão e ações comunitárias é aquela porta aberta para o diálogo com todos os setores da sociedade. Então nós temos, via essa pró-reitoria, sempre feito o diálogo e recebendo demandas de todos esses movimentos que aqui estão participando. LGBT, dos sem terra, dos deficientes, da mulher. Então, via pró-reitoria de extensão, nós recebemos essas demandas, nós fazemos esse diálogo e o nosso maior papel na pró-reitoria é fazer a ponte, porque não é a pró-reitoria que vai executar nenhuma ação. A pró-reitoria é a porta de entrada e repassa e chama os professores, os técnicos e os estudantes que estão envolvidos naquelas temáticas, que pesquisam, que estudam e que também atuam, também são comprometidos. Então esse é o papel da pró-reitoria, ser essa porta aberta para receber essas demandas e fazer esse diálogo, é isso que a gente tem feito. Tanto é que são muitos professores dos mais diversos centros, das mais diversas áreas. É professor do direito, é professor da geografia, é professor da tecnologia, que atende o chamamento quando essa demanda chega, via pró-reitoria, e atua. Nós estamos agora, por exemplo, com a universidade em processo de adoção do presídio feminino. E isso vai ocorrer com projetos da universidade dentro do presídio, e que são projetos de direitos humanos, mas também são projetos da área da tecnologia, da área do meio ambiente, porque você, ao entrar no presídio, são problemas das mais diversas naturezas, da educação, da produção, da geração de renda, das condições ambientais. Então, veja, ao se pensar, por exemplo, em um presídio como é o presídio feminino, nós estamos conseguindo chamar professores e estudantes das mais diversas áreas para essa ação. Então, é assim que nós agimos. A pró-reitoria age dessa forma. Recebe a demanda, identifica que aliados nós temos dentro da universidade para atender aquela determinada demanda. Então, esse é o papel que a nossa pró-reitoria vem desenvolvendo ao longo desse tempo. A professora, no próximo dia 16 de maio, vai ter a eleição aqui para a nova reitoria, né? A senhora é uma das candidatas, e eu queria que a senhora falasse da perspectiva do seu programa, do seu projeto, nessa articulação com os movimentos sociais, em que é que a senhora pretende favorecer e fomentar essa comunicação, esse diálogo e essa parceria da Universidade Federal da Paraíba com os movimentos sociais aqui no Estado. Eu queria também que a senhora considerasse como a senhora encara essa disputa, tendo a senhora, estando a senhora vinculada às áreas mais de humanas, já que a senhora é historiadora, e a gente sabe que a reitoria aqui da universidade tem sido mais exercida nos últimos anos por professores de áreas mais nobres, entre aspas, vamos dizer assim. Eu queria que a senhora comentasse um pouco essa disputa também, nesse campo das áreas humanas com as outras áreas. Pois é, interessante isso, né? Porque eu venho da história que realmente, se a gente for analisar, não faz parte dos cursos nobres, né? Os cursos da saúde, ou do direito, ou da tecnologia. Mas eu acho que mais importante nessa campanha agora, eu me colocar como candidata a reitora, é justamente por essa minha formação como pró-reitora de extensão, que eu tive a oportunidade desse diálogo, de cada vez me convencer que a política universitária, ela não pode estar voltada só para dentro, só para a sua qualidade, só no pensamento endógeno. A nossa universidade tem que também pensar para o que está lá fora. Então, essa minha formação na pró-reitoria e como historiadora, está fazendo com que nós possamos juntar pessoas que estão conosco, elaborando esse projeto. Por mais que eu tenha esse meu percurso pessoal e também profissional, mas essa proposta, esse projeto que está sendo elaborado, nós estamos contando com a participação de pessoas comprometidas com essa universidade mais atuante. Então, nós estamos formatando uma proposta que apresentaremos para a comunidade universitária, no dia 16 de maio, que é a eleição, que está pensando a universidade na sua diversidade. Então, claro que nós temos que continuar incentivando esses cursos que são, às vezes, até considerados mais relevantes, como medicina, ou direito, ou mesmo as engenharias. Temos que pensar neles, sim, mas não só neles. Temos que pensar nos outros cursos, nas outras pós-graduações. E é isso que nós estamos fazendo nesse nosso projeto, pensando a universidade de uma forma ampla, para dentro e para fora. Então, essa vai ser a diferença da nossa proposta, porque nós já estamos elaborando com essa participação. Então, estamos discutindo com a própria consulta popular, com professores nossos que são envolvidos nos movimentos sociais. Então, essa construção já está sendo feita com a participação. Nós não estamos apenas fazendo uma proposta para... Nós estamos construindo uma projeta com as pessoas, com os movimentos sociais. Então, nós estamos fazendo essa mão que tanto está pensando na qualidade do nosso ensino, elevar os padrões, as condições de funcionamento da nossa universidade, mas também a nossa universidade não pode esquecer a sua função social. Com o desenvolvimento desse Estado, e não só o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento do seu sentido mais amplo, inclusive incluindo aí a cidadania, a dignidade de todos que estão aqui no nosso Estado. Então, a nossa proposta vai nesse sentido dessa construção coletiva e desse compromisso que está sendo assumido com a mudança no nosso Estado. Professora, a TV universitária está anunciando a entrada para o canal aberto nos próximos dias, nos próximos meses aí. Qual é a sua proposta na área de TV, de rádio, de comunicação de modo geral? Como a senhora vê o exercício da comunicação pública pela universidade usando esses canais de comunicação? Veja bem, o problema da mídia e do uso dos canais de comunicação aqui no Estado nosso, da Paraíba, está realmente muito difícil, né? Porque mesmo as TVs comerciais, nós temos algumas com melhores níveis, mas tem outras realmente com nível terrível de agressão mesmo, de desconhecimento dos direitos humanos. Então, nós temos casos, assim, terríveis na nossa TV comercial. E a nossa TV universitária, que se coloca como uma TV pública, ela irá fazer uma ação completamente diferente do que nós estamos vendo aí. Vai ser uma TV cidadã, uma TV que vai estar abrindo espaço para nós próprios da universidade, que não temos visibilidade. A nossa universidade só aparece na mídia nos casos negativos. Quando acontece alguma coisa ruim da universidade, toda a mídia ocupa espaço, mas os nossos projetos relevantes para a mudança da sociedade não têm espaço nessa mídia comercial. Então, nós vamos aproveitar a nossa TV universitária para dar visibilidade aos nossos projetos que são interessantes, que fazem a diferença na nossa sociedade. Mas essa TV, ela também vai abrir espaço para os nossos parceiros, para os nossos aliados. Então, sem dúvida, os movimentos sociais também terão espaço nessa TV, porque é isso que é a nossa universidade. Ela não vive só para dentro. Ela também tem essa relação e esses parceiros nossos, esses nossos aliados, também terão espaço nessa TV. Então, é pensar uma TV pública, como é a nossa, que está sendo agora em canal aberto, vai ser logo em breve em canal aberto, que atenda e que trate dessas questões, atendendo, em primeiro lugar, os direitos humanos, o direito realmente de se expor, o pensamento, do diálogo. Então, é assim que está sendo montada essa programação, está sendo discutida e vocês verão realmente que a nossa TV universitária vai fazer a diferença na mídia paraibana. Você está ouvindo o programa Alô, Comunidade! Bom, agora são duas horas mais 51 minutos. Você ouviu aí a sonora com a professora Lúcia Guerra e suas propostas para a sua candidatura, né? A reitoria aí da Universidade Federal da Paraíba. propostas, inclusive, na área de comunicação. Nós vamos tocar agora mais uma faixa para o MPPQ, aqui dentro do programa, é a faixa número 10, Delane, do disco das Senhoritas, que toca um rockzinho aí básico, o pessoal de Campina Grande, Gilberto. Tem um sonzinho interessante aí para a gente ouvir. Vou tocar a faixa 10, Mudanças de Opinião. Estou te olhando, mas você ignora Eu te procuro, mas você foge de mim Estou sofrendo, mas você nem nota Estou chorando, mas você ri de mim Já estou cansando de suas esmolas De aceitar qualquer explicação De ir correndo sempre que me chama De suas mudanças de opinião Mudanças de opinião Como me pede para acreditar Que você ainda vai mudar Que ainda há tempo Que nada vai acabar Como me pede para acreditar Que você ainda vai mudar Que ainda há tempo Que nada vai acabar Estou cansando de suas esmolas De aceitar qualquer explicação De ir correndo sempre que me chama De suas mudanças de opinião Oh, 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 oh Mudanças de opinião Oh, 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 oh Como me pede para acreditar Que você ainda vai mudar Que ainda há tempo Que nada vai acabar Como me pede para acreditar Que você ainda vai mudar Que ainda há tempo Que nada vai acabar Que ainda há tempo 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 Doze horas, mais cinquenta e seis minutinhos. Estamos chegando aos minutos finais do programa, né? Agradecer aí a sua audiência, a sua companhia, nessa uma hora de Alô Comunidade, todo sábado aqui pela Rádio Tabajara AM. Hoje um programa especial, mais uma vez ao vivo, com a companhia hoje do companheiro Gilberto Júnior, nos acompanhando no programa de hoje. Olha, hoje também é dia dos jornalistas, nós queremos mandar o nosso alô, o nosso abraço para os jornalistas comprometidos com as causas das mudanças sociais, né? Os jornalistas empenhados realmente em fazer o papel que tem que ser feito, um papel difícil, a gente sabe, mas é uma categoria estratégica, importante na nossa sociedade. Infelizmente, mais uma vez, o nosso sindicato não colocou nada para o dia de hoje, mais uma vez passa em brancas nuvens, agradecendo a Delane, que já está de partida. Obrigado, Delane, por mais essa sonoplastia no dia de hoje. Como eu dizia, Gilberto, o dia dos jornalistas é mais um dia para a gente estar comemorando aí, dessa categoria que tem uma função social importante aqui na nossa sociedade, né? É verdade, e a gente tem que mandar, e a gente tem que analisar essa questão, se falou tanto na Exog, né? Vladimir Exog, então que seja um símbolo, né? De resistência, que o jornalismo seja resistente, seja verdadeiro, né? Com certeza, o Vladimir, que foi um símbolo ali também de resistência à ditadura militar, né? E aí essa categoria dos jornalistas tem esse papel aí também até de estar colocando as verdades que não são, às vezes, são verdades que desagradam alguns setores, mas essa é a função do jornalismo. Olha, tem, para finalizar aqui o programa, nós temos ainda dois minutos, a Secretaria de Agricultura do Estado aqui da Paraíba está, autuou essa semana produtores e destruiu plantações em três propriedades localizadas nos municípios de Monteiro, Camalaú e Congo, por uso de agrotóxico, não autorizado pelo Ministério da Agricultura. A ação foi resultante de uma fiscalização realizada pela SEDAP em conjunto com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, e também o Ministério Público, juntamente com as prefeituras dessas localidades, com o objetivo de controlar o uso de agrotóxicos nas hortaliças produzidas em propriedades rurais nos arredores de açudes públicos aqui do Estado da Paraíba, uma excelente iniciativa aqui por parte da SEDAP, o companheiro Mari Nilson Batista, que está aí à frente nesse trabalho aí na agricultura. A gente está na companhia de Milton, é Milton? Não, Ivan Machado, que está assumindo aí os controles aí. Um abraço, Ivan. Obrigado pela colaboração. Nós vamos finalizando então o Alô Comunidade de hoje, né? Hoje dia 7 de abril, mais um feriadão aqui na cidade e a gente está com o Alô Comunidade finalizando hoje. Agradecer a Fabiana Veloso pelo apoio aqui nos estúdios, mandar um alô para a Júlia Veloso, que nos escuta todo sábado aí, e para a vó dela, a dona Zalba, e seu Fernando também, aí no bairro da Torre, nossos ouvintes assíduos e todos os companheiros, companheiras que acompanham o Alô Comunidade pelas ondas da rádio Tabajara M. Um abraço, uma boa tarde para todos. Até o próximo sábado, se Deus quiser. E a gente aguarda então a sua companhia no próximo sábado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho